O que você acha? As coisas diárias da conta, então está me ajudando bastante, hoje mesmo ele fez 415 de Devotion, então rapaz, está ajudando muito e uma coisa que eu gostaria de falar aqui no começo do vídeo é que para você que está vendo esse vídeo agora, se possível, compartilha com seus amigos aí, que como eu falei no vídeo anterior, o público desse game aqui no YouTube é um pouco limitado, na verdade é muito limitado, então os vídeos tem um alcance bem restrito, então se você que está vendo aí curte o canal aqui, curte o conteúdo, compartilha para um amigo o seu aí, divulga o canalzinho do Guil aí para ajudar e fortalecer a gente crescer cada vez mais e conseguir se manter aí com vídeos desse jogo que vocês gostam, como eu falei, eu queria postar de outros jogos, porém como esse aqui é o que no momento é o que está me dando mais, digamos assim, visualizações, mais retorno, digamos assim, é o que eu estou trazendo mais para vocês, beleza? Porém eu não mudei de ideia, ainda vou trazer outros jogos, porém por enquanto esse aqui é o que vai reinar no canal por hora, beleza? Então se possível compartilha com seus amigos aí o vídeo, manda o link, manda foto, manda o que for, fala para eles virem aqui, se possível comentar aí, ó, vim pelo fulano, que já vai ajudar bastante, beleza galera? Então vamos lá, bom, a nossa conta, o Júnior que está me ajudando aqui, ele já deu uma boa melhorada nela, digamos assim, então vamos dar uma geral aqui para ver o que ele fez, primeiro, vindo aqui para o set, deixa eu clicar aqui, ele perfurou o nosso set, então já mudou muita coisa, perfurou e colocou as gemas, né? Ele falou que deu uma ajeitada nas tatuagens também e também conseguiu alguns baús laranja de talismã para a gente, então a primeira coisa é a gente abrir esses baús aqui para ver o que vai sair de bom para nós, ele também fez as coisas semanais do servidor, né? Então conseguimos aqui alguns baús também de fragmento para artefato, que a gente vai abrir para ver, inclusive eu coloquei todos os fragmentos que eu tenho aqui para a gente ver se consegue ativar um outro aqui, beleza? Então vamos primeiro abrir os talismãs aqui, nesse vídeo tem mais algumas outras coisas bem básicas que eu quero fazer aqui, os eventos estão bem bosta, mas a gente vai fazer alguma coisinha ainda, porém vamos começar aqui abrindo os baús, então vamos lá, vamos ver o spoilerzinho aqui, saiu um, dois de ataque e aparentemente é o que eu quero, na verdade não é o que eu quero, ah não, é o que eu quero sim, só que, deixa eu ver, não, o meu é melhor, eu quero rapaziada, um desse aqui, né? Só que com todos os atributos laranja, eu acho que ele é o melhor para a gente upar, inclusive eu estou só acumulando aqui os EXP talismã para a gente poder utilizar no certo quando a gente pegar, né? Vamos ver se veio algum outro aqui, então, bom, o que veio para a gente foi isso, então vamos fechar aqui e agora vamos abrir esses baús aqui para ver o que sai para a gente de fragmento de artefato, né? A gente vai conseguir um artefato diferente, então vamos abrir esse aqui primeiro e depois a gente vê lá todos os que saíram, né? Então vamos abrir tudo aqui, ó, deu bom rapaziada, cinco novos artefatos que a gente pode estar fazendo, porém eu acho que alguns deles eu já tenho, deixa eu vir aqui e relíquias. Então essa daqui eu não vou fazer porque eu não sei se dá para a gente reciclar ela e fazer alguma coisa, inclusive se você souber, deixa nos comentários, eu vou perguntar para o Júnior depois para ver se tem como fazer alguma coisa com isso. Então vamos vir aqui no inventário e ativar todas essas paradas aqui, show de bola. Ativamos, vamos vir aqui agora e tem como a gente vir aqui na ressonância e colocar elas, né, aqui para poder liberar mais espaço aqui. Vou colocar um aleatório aqui que eu acho que depois tem como mudar, né? Então colocando aleatório a gente consegue liberar o espaço e depois se precisar mudar a gente muda e fica tudo certo. Então agora eu preciso ver o que eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, esse urso aqui parece ser top, hein, só que eu acho que eu não tenho mais um dele, deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail. Inclusive eu reciclei alguns, cara, eu acho que eu fiz cagada e devo ter reciclado esse urso junto, né, foi isso mesmo. Porque o urso, rapaziada, ele me dá mais 1% de dano. Bom, vamos deixar isso aqui por enquanto então. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, galera, é que tipo, o meu VIP aqui, eu ativei aquele VIP de 30 dias que a gente ganha no começo do servidor, né, que eu expliquei no vídeo lá. A gente não ganha, a gente compra na verdade, né, com os eventos que tem. Então, rapaziada, uma coisa que eu notei é que o meu VIP está nível 7, cara, e eu não estou, tipo, com VIP mais, eu só estou com VIP de 30 dias. E a menos que tenha mudado, né, a frequência de up do VIP, eu não fiz recarga para poder upar desse jeito e eu não estou com VIP ativo por mais de 30 dias para chegar no nível 7. Então, o nível 4, assim, eu acho que é até normal de chegar sem gastar nada, porém nível 7 eu acho que é muito, muito para chegar em 30 dias, a menos que você faça uma recarga muito grande. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui? Eu acho que os diamantes vinculados que eu estou utilizando estão contando para isso aqui, mesmo eu estando sem VIP. Então, eu vou fazer um teste. A gente tem que gastar 100 diamantes para poder aumentar um desses grow points aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gastar 100 diamantes vinculados em alguma coisa aqui, não faço ideia no que, para poder ver se vai aumentar o meu VIP lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa de 100 diamantes aqui que seja atrativo para mim. Rapaziada, eu dei uma olhada aqui, de 100 diamantes não tem, porém tem esse aqui que custa 200, então a gente vai ganhar 2 pontos. Deixa eu só recapitular aqui, eu estou com 2.469, então se a minha teoria estiver certa, eu vou para 2.471. Então, vamos gastar 200 diamantes vinculados aqui para ver se conta. Até então, eu achava que contava somente não vinculado, né? Beleza, gastamos e... Tá, não mudou. Então, quer dizer que o diamante vinculado não está contando. Porém, por que eu cheguei no nível 7 assim? Eu vou ativar um VIP de uma hora, galera. Por quê? Eu tenho esse negócio aqui, que quando eu chegar no nível 7 do VIP, eu consigo essa premiação aqui. Nível 7 não, nível 4 no caso, né? Quando eu chegar com 700 pontos. Como vocês estão vendo aqui, eu estou com 2.469. Então, provavelmente, eu acho que a gente consegue pegar essa premiação aqui e uma outra premiação. Se tudo der certo, essa daqui vai me dar 800 diamantes vinculados. Então, muito bom. Vamos ativar para ver o que rola. Eu acho que esse VIP meu está bugado, cara. Porque eu nunca tinha visto acontecer alguma coisa assim. E vamos ver o que rola, né? Depois a gente vai para os eventos. Então, vamos lá. Vamos ativar esse VIP Trial. E, beleza. Estamos com o VIP ativado. Nível 7 aqui, vocês estão vendo, né? Vamos coletar o pacote de nível 7. Caramba! É muito bom. E vamos ver aqui se a gente consegue coletar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Por zero diamantes, a gente consegue coletar. Show! Conseguimos. A gente consegue coletar esse aqui também, que vai dar 200 rena para a gente. Avançada. Vamos coletar. Nível 6, a gente pega isso aqui e duas gemas. Vamos coletar também. E nível 7, a gente pega isso aqui. Prêmio bem bosta, né? Mas fazer o quê? Beleza. E o nível 8, que a gente ainda não tem, a gente pega essa premiação aqui. Se continuar desse jeito, bugado do jeito que está, cara. A gente vai upar isso aqui tranquilo. Porque eu não estou fazendo recarga no jogo. Tanto que o pacote de primeira recarga está por aqui. Está aqui. Entendeu? Então, não sei por que está upando o VIP dessa forma. Porém, bom para mim. Eu peguei umas premiações aqui muito bacanas. Outra coisa que eu queria fazer agora são os eventos. Hoje é o último dia de evento. E como de costume, eu gosto de gravar no último dia. E tem como a gente trocar os itens. Então, tem várias coisas aqui para a gente trocar. Nada que valha muito a pena. Porém, tem umas coisas aqui que eu separei. Que eu acho que são mais interessantes. Primeiro, está tendo evento de upar isso aqui do Eldaimon. E eu quase não tenho esse item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas Water Guns. Que eu tenho 287. Pelos itens para poder fazer o evento. E assim, eu troco para fazer o outro evento. E por aí vai indo. Então, eu vou trocar, se eu não me engano, 250. Para a gente pegar mil dessas paradinhas. Eu acho que é isso. Isso, é isso. Então, com mil, eu consigo fazer o evento que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Beleza. Esse evento aqui, mil, a gente ainda ganha alguns itens para trocar. Para tentar fazer parte do outro. Não vai dar para fazer tudo. Mas, vai adiantar um pouco. Beleza? Então, vamos vir aqui em Water Emblem. E vamos colocar aqui mil. E vamos usar. Ele já vai upar o nosso escudo. Não achei que ia chegar no nove. Mas, não chegou, tudo bem. Vamos vir aqui agora e coletar esse evento. Vamos fazer rapidinho aqui. Para não prolongar mais o vídeo. Porque eu acho que eu me prolonguei muito nesse começo. Então, vamos coletar aqui. Show de bola. Coletamos o último aqui. E, com isso, a gente pode usar os itens para trocar pelo outro. Para fazer o de resistência. Beleza. Então, a gente tem 59 ainda. Vamos trocar esse 59 por esse aqui agora. Então, vamos lá. 59. E, show de bola. Deu quanto para a gente? Deu 118. Eu já tinha alguma coisa ali. Se eu não me engano, o evento é de 100 e 200. Deixa eu vir aqui. De 50, 100 e 200. Eu devo ter um 190 e pouco. 170 e pouco. Alguma coisa assim. Então, vamos usar aqui. 100. E, show de bola. Quase o pouco nível 8. Tranquilo. Vamos coletar aqui. Usamos 2 aqui. Show. Eu acho que o que eu tenho aqui já não dá para fazer mais o evento. Mesmo eu trocando os itens ali, eu acredito que não deve dar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 72. Eu usei 100. Então, eu precisava de mais de 28. Coisa que eu não tenho. Então, vamos guardar para o próximo evento. A gente tem esse aqui também que a gente pode utilizar. Dá para utilizar 1.000 no evento. Eu tenho 903. Então, a gente vai coletando as recompensas. Dá para utilizar tranquilo. Então, essa minha resistência já está nível 7. Eu posso colocar essa daqui nível 7 também. Vou gastar, acho que... Vamos tentar colocar 400 e ver o que dá. Beleza. 400 foi. Vamos tentar colocar mais 400 nessa daqui. Show. E... Ixi, Maria. Eu usei o outro sem querer também. Então, vamos coletar toda a recompensa aqui. Beleza. Vamos usar aqui o outro rapidinho. Vem no Eodaimon. Water Emblem. Vamos usar nesse aqui mesmo. 97. Esse aqui... Esses eventos de Eodaimon, eu notei que o retorno é bem baixo para os itens que você utiliza. Então, tipo, você usa 10, você ganha 1. E olhe lá. Mas, tudo bem. Então, beleza. Completamos aqui o evento de Eodaimon também. A gente pode trocar essas Water Guns aqui por Yellow Duck. Então, vamos trocar 25 por esses patinhos. Vai dar 250 patos. É isso mesmo? Isso. 250. E aqui tem um evento que a gente pode trocar esses patos, né? Por essa arma aqui. Water Gun. Ancient Beast Shard. Então, vamos trocar. Por que eu troquei por esse item aqui? Porque a gente pode vir aqui no Look Exchange e usar ele para tentar a sorte nessa bagaça aqui. Claro que são pouquíssimas tentativas. Porém, a gente tem a chance de pegar essa montaria boladona aqui. A chance é mínima. Porém, vai que cola, né? Então, vamos usar aqui 20. Não, melhor. Eu vou usar no final do vídeo. Deixar um suspense no ar aí. Então, nos sobrou aqui, rapaziada, Essas Musical Notes aqui, né? Que a gente pode utilizar em alguma coisa. E sobrou também mais 254 Yellow Duck. Eu acho que a gente pode utilizar esses Yellow Duck aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, rapaziada. É o seguinte. Essas Musical Notes aqui não tem nada muito agradável para a gente trocar. Então, vamos trocar essa parada aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui, ó. A divância de rena, para a gente já pegar a rena avançada para poder upar a nossa classe, né? Depois. Então, a gente tem aqui 218. Vamos trocar 218 ali também. Deixa eu achar ela aqui de novo. Show. Então, 218 vezes. Nos deu aí 400 e alguma coisa. Não, mentira. Deu 2.180 rena. Estava olhando para esse negócio aqui. Então, a gente pode usar a rena avançada aqui para pegar mais pontos de tatuagem, né? Não é lá essas coisas, porém, já é alguma coisa. Então, vamos agora trocar esses Yellow Duck que falta, que realmente não tem nada que me agrade tanto assim. Tem esse item aqui, ó, para a gente upar os talentos do Knight Hood. Eu acho que eu vou pegar, porque, sei lá, não tem coisa melhor, parece. Então, vamos pegar isso aqui. Eu podia trocar por isso aqui, mas rena comum eu acho que é fácil demais de pegar. Já esse outro item aqui, ó, eu não lembro como é que pega. Então, vamos pegar dois desse aqui. Show de bola. A gente pode pegar dois, né? Pode. E vamos pegar o resto desses negócios aqui, ó. A gente pode pegar quantos aqui? Tem 46, custa 30. A gente pode pegar um desse. Beleza, pegamos aqui. Pode pegar um desse. É isso. E pode pegar um desse. E o resto a gente vai ver aqui agora. Então, sobrou um. Com um a gente consegue fazer o quê? Trocar por isso aqui. Grande coisa. Agora, a gente vai pegar e usar aqueles 20 fragmentos lá que a gente pegou, né? Esses Clothing Ancient Beast Shard aqui, na verdade, para ver se a gente dá sorte de alguma coisa. Então, vamos lá. E nada. Nossa, apareceu esse negócio roxo aqui. Achei que tinha sido eu. Mas, enfim. O que vale é a tentativa, né? Então, rapaziada, eu vejo ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa aquele like aqui no marido para ajudar. Caso não seja inscrito no canal ainda, inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Dicas e ações de novos vídeos. Deixe nos comentários que é nóis. Se você ainda não divulgou para o seu amigo, por favor, cara, divulga aí. Ajuda a espalhar esse vídeo aí para todos os cantos de Legend e Warthune do Brasil afora aí. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.